Essa é a Skateria, meu nome é Montalvo, nós estamos aqui no ateliê do Alexandre Heider, ele está trazendo o Nicolas Uribe para um workshop de 5 dias e uma apresentação ao vivo no auditório. Obrigado por receber a gente, foi uma oportunidade muito legal de a gente registrar esse encontro de artistas e tudo. Queria que você explicasse como é que vai ser o evento, quem é o Nicolas Uribe em linhas gerais e explicar o que vai acontecer daqui a alguns dias nesse espaço e no auditório. Qual é a tua expectativa para o estudo que está acontecendo? Legal, Montalvo. O Nicolas vem para uma semana de curso, um curso intensivo prático e como as vagas eram muito limitadas, por ser um curso prático, muita gente, muitos artistas ficaram frustrados de não poder ter acesso ao artista. Então a gente teve a ideia de fazer um curso, uma aula demonstrativa. A gente alugou um auditório e ele vai fazer uma demonstração com o modelo vivo, vai falar um pouco sobre a carreira dele, que eu acho que uma das coisas mais importantes e interessantes é isso, essa decisão dele e o que gira em torno dessa decisão, como é que ele vive na maneira prática, como é que ele chegou nesse modelo de negócio artístico que dá uma receita para ele, que dá uma qualidade de vida, que ele consegue ficar mais perto dos filhos, que é uma escolha de vida dele, e que ele pode levar essa escolha dele para muita gente através das mídias sociais. Então esse é um modelo que está dando certo para ele e eu acredito que vai ser uma experiência muito legal para os artistas brasileiros terem acesso a esse modelo e perguntarem diretamente. Porque uma coisa é você assistir uma demonstração numa live no Instagram, Outra coisa é você assistir uma demonstração ao vivo, onde você pode fazer uma pergunta para o artista, ele vai olhar nos seus olhos e vai responder para você uma dúvida que você tem. Então eu quero convidar todo mundo a participar desse evento. A gente vai deixar as descrições aí na parte de baixo do vídeo. Isso, faltam alguns dias para acontecer, vai acontecer no dia 26 de janeiro, é um sábado, das 14h às 17h, no Auditório Premium Paulista. E quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Hoje em dia você não consegue se esconder, né? Se a pessoa consegue... E não por coincidência esse estúdio, o nome do estúdio é Planeiro Estúdio, né? Para quem não conhece, o Raider tem o estúdio dele, o Atelier, e o nome do estúdio é exatamente o que vocês mais fazem, né? É, é um pouco dessa ideia de, mesmo que você passe a maior parte do tempo dentro do seu estúdio tradicional, o pensamento do Planeiro está sempre rondando. E de vez em quando a gente procura sair para o campo. Sim. Eu tive a oportunidade de participar com vocês lá no evento no Rio de Janeiro. É isso. A gente fez uma exposição sobre a Segunda Guerra Mundial e tal. A gente fez alguns skets ao ar livre lá também. Foi, a gente fez lá os dias de Planeiro e tal. E logo em seguida você fez uma caminhada lá com cavalos e tudo, né? Para aparecer. Eu não consigo ficar muito tempo parado dentro do estúdio, né? Quando você tem um trabalho profissional e ele te demanda um tempo de execução de estúdio, quando termina o trabalho eu procuro sempre fazer alguma coisa ou com os alunos, levar o pessoal para o campo, ou fazer alguma oficina fora, em hotel fazenda, ou até mesmo reunindo alguns amigos sem essa intenção de fazer um lance profissional. fazer uma coisa assim, liga para um, liga para outro, nós vamos no Parque do Ibirapuera, sábado de manhã pintar, quem quer ir? Então, eu acho que faz parte do... Primeiro, de uma questão de você educar o seu olhar e manter o frescor da tua aferição visual. Porque pintar e desenhar é ter uma boa aferição visual. Então, isso é uma maneira de você praticar, né? Acho que um paralelo seria o jogador de futebol que, nas horas vagas, vai jogar uma peladinha de vôlei de... Futebol de praia, né? Exatamente. Então, é um pouco isso. Você está dentro daquilo que você gosta e, nas horas vagas, você continua fazendo aquilo. E acho que é legal, porque, diferente do estúdio, você tem um tempo ali para resolver tudo aquilo. Você tem que achar suas soluções visuais e você tem um tempo comendo. Você vai, sei lá, algumas horas que você vai ficar no teu trabalho, ele tem que ter uma conclusão, né? E isso, acho que também acaba te ajudando com uma técnica muito mais solta, você conseguir achar soluções rápidas para o teu trabalho. Eu acho isso fascinante. E não só isso, né, Montalvo? A própria... Existe uma movimentação para as pessoas saírem mais ao ar livre. Praticarem o que elas gostam de fazer, fazer ao ar livre. Então, a pintura, tirando o século XIX, que é quando inventaram o tubinho de tinta que proporcionou o artista ir para o campo, hoje em dia a gente tem um retorno disso, mas mais vinculado à questão de um entretenimento e um turismo até. E acho que tem um fator também do público, né? Porque uma das coisas que você não está acostumado a ver, pelo menos no Brasil, é ver gente pintando, sabe? Você tem um artista ali que está fazendo alguma coisa extremamente interessante, tecnicamente bem feita. Claro que você tem os pintores de rua, você tem o pessoal que faz caricatura na Praça da República e tal. Isso já vem desde os anos 70 e tal. Só que o que eu vejo com vocês é a coisa da técnica que você vai maturando ao longo dos anos, e essa coisa dos mestres que você falou, de você criar uma metodologia, um estudo para chegar no resultado. E quando você vê um trabalho de excelência, você não tem como negar, né? Mas assim, será que esse trabalho é bom ou é ruim? Não, quando você chega nesse ponto e o trabalho ele carrega todos esses anos... Ele fala por si só, né? Ele fala por si, você não precisa explicar muita coisa. Essa coisa do realismo contemporâneo que a gente estava falando antes de gravar a entrevista, eu acho que a gente em algum momento vai retomar isso, porque é o tal negócio, o tipo de trabalho que ele fala por si, ele vai ter uma eloquência, as pessoas vão olhar para aquilo e dizer, quem é esse cara? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E a gente vê esses artistas novos, contemporâneos, quebrando um pouco aquela coisa da galeria que a gente tem visto ao longo dos últimos, sei lá quantas décadas, né? De ver trabalho abstrato, trabalhos que são feitos para confundir, ou para questionar, ou para incomodar. Você tem aquela coisa do sensorial, você passa e você sente o cheiro do não sei o quê, porque o cara pôs uma essência, tem o toque, tem... Não, peraí, o que isso significa? Não, isso, o significado fica por conta do observador. É, nós que gostamos de desenho, de pintura, a gente sabe que isso não nos move. É alguma coisa que está lá naquele mundo da galeria contemporânea e tal, mas não adianta a gente gastar muito tempo tentando uma solução, tentando chegar num consenso, a gente não vai chegar num consenso, a gente tem que dialogar com quem está disposto a nos ouvir. Eu acho que essa é a questão. São linguagens diferentes, né? Eu acho que não que seja uma mais válida ou menos do que a outra, mas o que é interessante é você poder encontrar, como você está falando, com quem dialogar. Isso. Se você tem uma linguagem, as pessoas gostam de arte abstrata e vão para o MoMA e acham bacana, ótimo, mas e do outro lado, quem você tem e faça uma arte figurativa e que possa ter um público que esteja interessado exatamente naquilo. O Nicolas, ele é um exemplo nesse sentido, porque ele descobriu uma maneira simples, né? Eu acho que aí que está a genialidade, de você usar um suporte que é um sketchbook, que teoricamente é um suporte de teste para o artista, é aquela coisa descompromissada. Ele descobriu um modelo muito interessante de divulgação do trabalho através do Instagram. O modelo dele funciona exatamente para aquele espacinho de visor que você tem no seu celular, para você... Então, os trabalhos pequenos funcionam muito bem. Então, a própria questão dele usar o sketchbook preparado com uma base e fazer as lives em cima de um espaço pequeno, é uma coisa genial. E curioso que ele usa uma técnica de óleo no sketchbook, que não é o que a gente quer ver. Não é o habitual. Então, isso também é uma coisa que ele vai falar sobre a técnica dele no workshop e na aula de demonstração. E na entrevista que a gente vai fazer também. E na entrevista também, que a gente vai trazer. Mas eu acho que o importante é isso, é não ficar só no ambiente virtual. Sim. Que a pessoa se empenhe, que ela venha, participe. Participar de um curso desse, de um evento desse, não é só assistir o artista. Sim. Você compartilhar a experiência com pessoas que também pensam como você, encontrar gente, artistas que você conhece, que você admira, você encontrar pessoalmente, fazer um esforço mesmo. Sai da sua casa, sai do lugar comum, sai daquilo que você acha que pode ser, mas você paga para ver se é aquilo mesmo. Ah, não é tão bom quanto eu achava, mas pelo menos você estava lá e você pode falar com conhecimento de causa. Que é um pouco sobre o que eu... Eu vi, né? Eu vi, eu te vi lá. É um pouco sobre o que eu falo sobre a Bienal. É claro. Tem muita gente que fala, eu não piso na Bienal, nunca foi. E critica o que está lá dentro. Mas às vezes você se dá a oportunidade de conhecer algo novo, você pode conhecer um pedacinho, uma coisa que te agrada, que te faz pensar, refletir, o que você usa no teu trabalho. E você pode perder a chance por um preconceito. É verdade. Então, é isso que eu penso em relação a esse curso, né? Que ele está vendo aqui. E de você ter experiência pessoal, né? Eu acho que a gente se acostumou, de uma certa forma, ao virtual e aos cursos online. Que são interessantes, são importantes, são agregadores. Eles diminuem distâncias. Sim, sim. Mas, eu acho que não pode ser só isso. Essa escolha de como se expor, para quem se expor e o quanto se expor, é um dilema que o artista está enfrentando hoje em dia. E nós estamos tendo que nos adaptar ao que é você estar conectado o tempo todo. Isso sem dúvida é um caminho sem volta. É sem volta. Ou você se adapta, ou você está fora. Sim. É engraçado. Eu estava conversando com uns amigos ainda ontem sobre isso. As pessoas que estão, de uma forma ou de outra, meio que rejeitando a comunicação online. Ah, não. Eu não quero ter Instagram. Eu não vou. Eu já tenho e-mail e para mim isso basta. Sabe? Ou nem isso. Sabe onde isso acontece muito? Aham. No Vale do Silício. É mesmo, cara. Os caras que são donos de muitas empresas de software e que dependem dessa nova tecnologia, estão criando algumas bolhas, principalmente para os filhos, para você aprender a viver desconectado. Olha só. E as cabeças mais criativas do mundo estão à frente disso. Sim. Então é um paradigma. É uma nova tendência. Forte para a gente pensar. Parece o cara que trafica, mas não consome. Eu acho que o artista tem muito disso, né? A gente produzir a própria droga, né? É gostar do que se faz. Porque a gente vem discutindo isso, sei lá. Eu venho levantando essa lebre aí já faz 20 anos. Diz assim, poxa, a gente não pode gostar tanto do trabalho a ponto de você não querer saber quanto aquilo vai valer. E você se afundar em uma vida financeira totalmente frágil só porque você gosta de ser artista. Tem uma coisa que eu aprendi um pouco com as viagens para fora e conhecendo artistas, principalmente norte-americanos, é que lá existe uma cultura de que não é pecado você ganhar dinheiro com arte. Sim, isso é uma coisa que falta para a gente. Acho que é a frase do Tom Jobim, se eu não me engano, que ele disse que o sucesso no Brasil é um insulto pessoal. É um insulto pessoal. Apesar de muita gente ter uma visão positiva e solidária e querer ver a coisa dar certo, você percebe que algumas pessoas não lidam bem com isso e às vezes tentam puxar o outro para dizer não, não, você não vai se dar bem. Nem que para isso eu tenha que, sabe, segurar você. Isso você vê em um ambiente corporativo, você vê isso em escritório e tal, e na comunidade de artistas às vezes acontece. Isso aí reflete uma falta de segurança, de confiança no próprio trabalho, porque todos os verdadeiros mestres que eu conheci, eu digo não mestres técnicos, mas mestres de pérolas da vida mesmo, que são pessoas que você conversaria por muito tempo sem se cansar. Sabedoria, né? Sabedoria. Às vezes a gente conhece pessoas que são assim e os grandes mestres, eles têm um pensamento muito confiante em relação ao que eles sabem fazer e o que eles podem fazer para o outro, que eles sublimam essa coisa da vaidade, de você ficar preocupado com a vitória do outro e não com a sua vitória, né? Você se preocupa mais com o outro. E eu aprendi muito com essas pessoas que passaram pela minha vida, né? Existe uma generosidade nesses mestres, né? Existe uma coisa de doação que você às vezes não vê numa pessoa que está, vamos dizer, com sucesso no começo de carreira, às vezes pode contaminar um pouco esse tipo de pensamento. Eu gosto muito de tornar mais coletivo o pensamento artístico. Sempre gostei disso. E o Plenário Estúdio, ele nasceu com essa visão de você aproximar as pessoas de uma capacitação técnica. Legal. Tornar mais acessível a capacitação técnica convidando artistas que são bons naquilo que eles fazem. Então, a gente tem esse pensamento com os cursos regulares do Plenário Estúdio. Certo. E algum tempo atrás nasceu essa ideia da gente organizar cursos intensivos de férias. Uhum. Baseado no que os americanos fazem muito, né? Que são os cursos de verão lá. Sim, sim. E isso também possibilitou muita gente daqui ir fazer curso lá fora. Sim. Isso acontece muito nos Estados Unidos, bastante na Europa também. E agora a gente está trazendo esse modelo de aula para o universo do Plenário Estúdio. Tem dado muito certo. Que bom. Os cursos acontecem em julho e janeiro, normalmente. E o público varia. A metade, mais ou menos, do público que vem para esses cursos é de fora de São Paulo. Ah, que legal. E isso é uma coisa que já estava no pensamento planejado porque você tem hoje duas alternativas para quem está um pouco mais distante dos centros. ou você se programa com muita antecedência e faz um curso se deslocando até esse espaço que teoricamente é um centro de referência ou você vai para o universo online que começou a brotar muito essa coisa do curso online. A gente ainda gosta dessa primeira opção de oferecer um espaço, de receber as pessoas, de olhar nos olhos, de fazer uma demonstração com a pessoa perguntando e eu posso responder com essa pessoa olhando nos olhos dela. Essa experiência é insubstituível, né? Principalmente na arte tradicional, você sentir o cheiro da tinta, você pegar um pincel, perceber como é que ele é, você ver a postura do professor e não só isso, você vivenciar, como eu acabei de falar, a questão coletiva da arte. Sim. E você saber que você não está sozinho porque muitas vezes a gente tem essa sensação. Esse fantasma persegue a gente desde sempre, né? Você ser um louco solitário, você estar no seu estúdio e você tem dúvidas e para quem você recorre na hora das dúvidas. Acho que essa experiência que você proporciona é legal porque você traz de volta aquela coisa do mestre e do aluno, né? E você poder passar um conhecimento que você também adquiriu ao longo de anos, né? A maioria de nós trabalha num estúdio, sozinho, mas bem acompanhado pelos velhos mestres. Eu sempre tive os meus velhos mestres aqui atrás do cavalete em forma de livros. De um tempo para cá, a internet possibilitou a gente conhecer os novos mestres. É curioso esse conceito dos novos mestres, né? São pessoas que influenciam outras pessoas com o seu trabalho, com a qualidade do seu trabalho e também com a maneira pela qual ela usa essa ferramenta que é a ferramenta das mídias sociais. Sim. Eu acredito que a grande vantagem de você trabalhar com a mídia social num primeiro momento é que você atrai muita gente para conhecer o seu trabalho, mas eu penso que isso só se torna positivo de uma forma mais ampla se desembocar num contato pessoal futuro. É, você completa o circuito, né? Você completa o circuito. É. Eu acho isso fantástico. A oportunidade de você trazer uma pessoa, ainda mais como o Nicolas Olive, que é também mais um pintor, bem sucedido, num ambiente onde a gente sempre faz aquela pergunta, mas como que ele consegue? Porque no momento que você faz arte comercial, você é ilustrador, ou você é um animador, ou você trabalha com comercial de TV, ou produção de cinema, alguma coisa, você vê uma alimentação financeira daquilo tudo, você sabe de onde veio o dinheiro, sabe? Vem dos clientes, vem do projeto, vem do trabalho, você faz o storyboard, você faz o que tiver que fazer, né? Mas quando você está tratando de arte e pintura mesmo, é um processo reverso, né? de você criar primeiro a obra, você, depois da obra pronta, você vai descobrir se existe interesse, e aí você vai ter o cliente. É um caminho muito tortuoso, a gente está achando isso fascinante, de encontrar nomes, que a gente criou a nossa listinha ali. É, é. Você mesmo é um exemplo vivo disso, você tem um ateliê, sabe, as coisas estão indo bem há anos, você já tem um trabalho consolidado, e você já, resultado de todo esse trabalho, né? De todo esse esforço, é a reputação que você tem criado. Eu me identifico muito com o Nicolas, nesse sentido, porque eu me considero um pintor de carreira. Sim. Desde o início da minha carreira, eu vislumbro a pintura como produção pessoal, e como receita também. Eu vivo exclusivamente da pintura. Desde o começo. Desde o começo. Logicamente que a gente faz alguns trabalhos de ilustração, a gente faz, tem o lado importante, que eu considero na minha vida, que é o lado de lecionar. Sim. Eu acredito que isso, primeira coisa, é, você sai do casulo, você sai da caverna, né? Que é o estúdio. É. Porque pra nós que pintamos, desenhamos, trabalhamos com com art craft, né? O momento mais importante é o momento da produção. Sim. Só entende quem faz. É. Enquanto você está produzindo, você está em êxtase. E quando você termina aquilo, você sente uma 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 sensação de ausência que você não sabe explicar da onde vem e ela só se completa quando você começa a produzir a próxima obra. A gente fica meio órfão, né? A gente fica meio órfão. É. É, eu acho que é interessante um termo, né? Que você falou dessa produção, é uma coisa muito comum o pessoal falar nos Estados Unidos que você está in the zone, né? Então quando você está realmente produtivo, você diz assim, cara, agora vai, né? E agora você está ali fazendo, executando e tal, focado, sabe? Com ou sem música, enfim. Mas quando você sente que você está no meio de um processo, eles chamam isso de estar in the zone, né? É isso aí. E é isso que eu vejo como grande peculiaridade do do Nicolas Uribe. Porque ele fez justamente esse caminho. Ele diz numa entrevista que ele já pintou grandes quadros para grandes galerias. E agora ele faz o caminho inverso. Ele se aconchega dentro da casa ou do ateliê dele e trata de temas corriqueiros. Sim. Que é pintar e desenhar os próprios filhos, a vida que ele leva, aquele ambiente ao mesmo tempo recluso passa a ser um ambiente riquíssimo de informação visual e ele mostra para a gente que até a questão de como se manter com isso, com essa escolha de vida passa a ser interessante. Eu acho que ele quebra um paradigma, né? Porque se você imagina, as pessoas sempre se perguntam, puxa, mas qual é o meu tema? O que eu pinto? O que eu posso fazer? E tal. E existe uma frase, agora esqueci de quem é, mas eu ouvi do céu de Elia, que é um animador. Ele diz assim, se você quer ser internacional, conta a história da sua vila, né? Isso foi fascinante, porque é mais ou menos o que ele está fazendo. Ele está olhando para o universo interior dele, mas ele está vendo o que está mais próximo. Ele está contando a história da vila dele. A vila dele é a família. Hoje em dia, a gente tem uma influência muito grande da pintura americana. e a gente percebe isso em alguns pintores, por exemplo, o Jeremy Lipkin é um artista que vive mais relacionado com aquele universo do sudoeste americano, dos parques nacionais, e o cara, ele pinta aquilo, é aquela vida dele, né? E os artistas brasileiros também podem desenvolver essa questão, né? E tem um olhar local, né? Você tem essa coisa da escola californiana de pintura, né? Você tem muita gente que faz esse tipo de... A Califórnia favorece também, né? Tem uma beleza natural e que pede isso. Mas tem muita gente, inclusive, fazendo workshops. Você tem a Jennifer McChristian, né? Que faz isso não só nos Estados Unidos, mas está indo para outros países. Mas o pensamento dela é muito parecido com esse, né? Sair nas ruas da cidade onde ela mora, fazer aquele trabalho plein air. Sim. E... Só que acho que a grande diferença, ou a grande questão aí é a capacitação técnica que os artistas adquirem antes de colocar o conceito. Isso é importante, né? A gente talvez tenha... Sei lá, a gente está presenciando um pouco da inversão desses valores. O cara quer fazer uma apresentação, ele quer ter um Instagram, ele quer ter um canal no YouTube, alguma coisa, antes de ter excelência técnica. E existe a escola americana que faz exatamente o caminho da excelência para depois a divulgação. Eu acho que é a característica principal desse mercado contemporâneo de arte figurativa. Sim. É o contemporâneo de quem sabe desenhar. É, exato. E... Por que o contemporâneo? Porque ele trata de temas atuais. Podem ser temas corriqueiros, podem ser temas subjetivos, mas são temas atuais. É, a gente falou do Benjamin Bjorklund, né? Também. Ele pinta sapato. De vez em quando você vê ele pintando um rato, ou sei lá, um bicho morto. Um cachorro dele. Um cachorro dele. Um cachorro dele. Acho que esse tem um ponto que une essas pessoas, né? A listinha que a gente fez, né? A gente está vendo ali, né? O Jenny Saville, o Antônio Lopes, né? Tantos... A Jennifer McChryston, que a gente acabou de falar. O Nathan Fawkes, né? O Nathan Fawkes, o Jeremy Mann. Sim. Então, são artistas que fazem parte dessa geração. O Antônio Lopes Garcia é de uma geração um pouco mais velha. Sim. O próprio Odd Nedron também. Ah, sim. que a gente pode considerar como mestres atuais. Essa moçada que veio, que está na faixa dos 30, 40 anos, o tempo dirá se eles vão se tornar mestres. Mas que eles já, hoje em dia, influenciam muita gente através das mídias sociais e isso é inegável. Sim. E o caso do Uribe é muito interessante porque, como eu falei, ele saiu de um universo teoricamente mais internacional para um universo mais restrito, mais regional e com isso ele ganhou muito mais notoriedade. Teve uma entrevista muito legal do John Cleese que ele estava falando do processo criativo dele, né? Isso eu achei fantástico porque ele compara o processo criativo com uma minhoca na maçã, né? Ele falava do creative worm, né? E essa maçã, essa minhoca da maçã, ela só sai para ser criativa se você tiver um ambiente ali que não vai assustar. Não vai abalar isso. Não vai abalar. Se toca o telefone, se alguém chega e diz escuta, vai comprar alface para mim, não sei o que, né? Para aí, para o que você está fazendo e faz não sei o que, assusta. Creative worm, a minhoquinha volta para a maçã assustada e você perde a linha de pensamento. Para quem é da nossa geração era um antigo tiro o telefone do gancho, né? É, é, exato. Para essa geração não tem sentido. Não faz o menor sentido. Que gancho, né? Você está maluco, né? Do que você está falando, né? É, agora você tem que desabilitar o Wi-Fi, você tem que ficar offline. Bota no modo airplane, né? E para essa geração atual é muito difícil isso, porque existe uma simbiose muito grande com a produção e com a questão de estar conectado. Sim, publicar. Você só se sente realmente vivo e presente quando você está conectado. Sim. E para o artista existe uma outra questão que eu, pelo menos, eu me sinto mais vivo quando eu estou desconectado. E essa desconexão ela acarreta também algumas escolhas. muitas vezes você trabalhar em um horário fora do normal, à noite, né? Que os barulhos são menores, o telefone não toca. As interferências são mais restritas. Só que a gente não pode só viver dentro da maçã. Exato. A gente tem que sair. Dá uma dica para o pessoal como é que você entra em contato com o ateliê, né? A gente pretende fazer uma entrevista ainda com o Uribe, quando ele vier aqui. E se vocês têm interesse, é só ver nas mídias sociais. Tem o site, que tem bastante coisa no site do Planeiro Estúdio. Planeiroestudio.com.br Tem o Instagram do Planeiro. Tem o Facebook. Tem o WhatsApp. E está tudo aí para vocês verem. Qualquer coisa, manda uma mensagem para mim. E foi o teu prazer em responder. E venham. Venham assistir o Artista, que acho que vai ser um evento para ficar na história. E que vai possibilitar a gente trazer mais gente interessante para compartilhar com a gente essa vivência internacional da arte. Que bacana. Eu não vejo a hora disso acontecer. Olha, Raider, obrigado pela tua generosidade, querido. Valeu. Obrigado pela entrevista. Vamos fazer mais coisas. Foi legal esse bate-papo. Foi bacana. Adorei. Espero que o pessoal curta também. A gente vai ver se consegue fazer disso um hábito. E o que vai ter de interessante nessa nova fase é que a entrevista vai ser em inglês. A gente vai colocar legendas. E a gente vai ter a inauguração de um canal de skateria. Vai ser de skateria, né? Vai ser um canal em inglês. É provável que eu dê sequência das coisas que eu tenho feito agora com o outro público também. A única coisa melhor do que falar de arte é fazer arte. Sim. É isso que a gente vai tentar fazer bastante nos próximos tempos. Obrigado. Mais uma vez. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti